Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? Na solidão de casa, descansar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. A meros devaneios tolos, a me torturar. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Este é Zé Ramalho, nascido em Brejo da Cruz, Paraíba, no dia 3 de outubro de 1944. Cantor Zé Ramalho passou por poucas e boas da infância. Seu pai, Pado Ramalho, um celesteiro, e Estelita Ramalho, sua mãe, professora primária. Zé Ramalho passou no vestibular de medicina na UFPB, mas abandonou o curso no segundo ano, pois a música já falava mais alto dentro de seu coração e ouvidos. conhecido por suas composições cheias de poesia que vão do rock ao baião para cantar sobre a vida e a cultura do nordestino. O estilo musical do Zé Ramalho, com sua poesia apocalíptica, mistura a brasilidade dos ritmos do blues, folk e rock. Seu sucesso segue, interpretando diversos cantores através de discos lançados em homenagens. Zé Ramalho canta Raul Seixas em 2001, Zé Ramalho canta Bob Dylan em 2008, Zé Ramalho canta Luiz Gonzaga em 2009, Zé Ramalho canta Jackson do Pandeiro em 2010 e Zé Ramalho canta os Beatles em 2011. Vitrola Online, encontro de gerações através da música. Visite o nosso canal. Estamos em Gerardo Anésio Vitrola Online. Esperando por você. Forte abraço, obrigado e até lá.